Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD Warzone 2. Meus amigos, hoje eu quero mostrar pra vocês um meta, cara, que foi surpreendente nessa Season 6 do Warzone 2.0. Vocês viram que rolaram nerfs e buffs, assim, diversas concorrentes dessa arma aqui foram nerfadas, e aí ela ganhou um protagonismo muito interessante. Pra você ter uma ideia, cara, eu acho que dificilmente você apostaria que essa arma poderia ser chamada de meta. E sim, meus amigos, ela tá surpreendente, eu vou te mostrar com muitos detalhes nesse vídeo. Inclusive, estatísticas, comparando com aquelas que você já tá carimbado de saber que são fortes, como a Castor 7.2, como a TAC-V, a própria M4, enfim, diversas armas que são boas, são fortes, mas essa daqui, cara, tá surreal o quanto ela tá poderosa e merece demais a sua atenção. Esse vídeo, inclusive, é pra te convencer a pelo menos testar essa arma, cara, se liga aqui, ó. E se você é novo, se inscreve, ativa o sininho, que sua inscrição, cara, ajuda demais e fortalece muito o nosso trabalho. 30 mil inscritos tá logo ali e eu conto demais com o seu apoio, como vocês sempre fizeram aqui no canal. Então, muito, muito obrigado por tudo que vocês proporcionam aqui as conquistas do canal, tá? De verdade, tamo juntos, realmente sou muito, muito grato pelo apoio de vocês. E aqui, meus amigos, hoje eu tenho praticamente passado bastante tempo olhando estatísticas, comparando arma por arma, vendo as estésias, porque realmente é importante demais. Mas, pra você que não tá entendendo o que é que tá aparecendo aqui nessa tela, cara, essa tabelinha, ela significa basicamente a força das armas, tá? Vamos dizer assim, de certa forma. Então, quanto mais baixo a linha, significa que ela é mais forte, tá? E aqui, ó, nesse momento eu estou comparando linha vermelha Kastov 762, uma arma clássica demais, cara, surpreendente e muito, muito forte, tá? Na linha amarela, né, TAC V, cara, uma arma clássica, um fuzil de batalha. Então, assim, fuzil de batalha já é pra ser mais forte que fuzil de assalto, tá? Isso é um destaque que eu quero mostrar pra você ver o quanto a Tempos tá surpreendente nesse jogo. E a própria Tempos Razorback, que é verdinha, ó. Aqui, galera, aqui são as regiões de dano na perna, tá? Upper leg, low leg, enfim. E arme, tudo, ó, braços e pernas, extremidades. Você vê que a linha verde sempre está abaixo o tempo todo, ó. Tudo bem que depois de 60 metros as coisas já vão mudando, mas o nosso foco, que é principalmente ressurgência, Cara, a Tempos aqui, até 57, 59 metros, que é o máximo que você vai trocar tiro, praticamente. Ela vence todo mundo, essas duas aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Tiro no estômago, continua a mesma coisa, cara, ó. 60 metros, até mesmo pra mais distante. Apesar que pra longas distâncias, talvez tenha outras armas mais interessantes, tá? Mas, ó, no fato, focado assim, ressurgência, Von Dead, né, ou Von Del, Ashka, Isaac, Cara, olha isso aqui, a Tempos tá muito forte. Ah, mano, mas você tá mostrando regiões, assim, que são fracas de acertar, né? Pô, perna, braço, estômago. Então, vamos subindo regiões mais críticas. Peito, você vê que elas já começam todas a se aproximar, né? Mas, ainda assim, ó, a linha verdinha, que é a da própria Tempos, É superior, sim, meus amigos, é mais forte, tá? Do que as outras. Quem compete aí fortemente com ela, tá sendo ataque V. Pescoço continua a mesma coisa. E aí, na cabeça, é onde ela passa a ser superada, principalmente pelo ataque V. E isso é normal, cara, porque ataque V é um fuzil de batalha. Ela tem por obrigação, até mesmo pela construção da sua arma, Pela proposta que o jogo mostra, de ser mais forte em algumas regiões do corpo. Então, ataque V, se você é um cara extremamente esquilado, bom de tiro naquela região da cabeça, Ataque V é o amasso, mano, é aí que você tem que jogar. Mas, se você quer uma arma que é bem mais fácil de jogar, Controle de recuo de boa, cara, muito de boa, Cadência alta e um TTK muito forte, é a Tempos Razorback, E é no momento que eu acho que vale super a pena, tá? Inclusive, eu acredito que ela tá valendo mais a pena do que a Kastov 7.62 para ressurgência, por exemplo, tá? Então, se você tá trocando ou tem essa intenção de ver uma arma mais fácil de jogar E até mesmo mais forte, Tempos, cara, é um meta surpresa dessa Season E tem muito destaque e vale muito a sua atenção para a ressurgência, tá? Então, tá aqui até a estatística comprovando isso que eu tô falando pra vocês E agora se liga no loadout dela. E aqui está, meus amigos, essa belezinha que é a Tempos Razorback, já tá salvo ali, ó, Razormeta, porque eu tô jogando com ela o tempo todo, tá sendo muito, muito boa, Extremamente efetiva, não me deixa na mão. É uma das palavras mais importantes do jogo, cara, é tu tá trocando tiro com inimigo E tem aquelas armas que tu fala assim, cara, como assim, essa arma tá me deixando na mão, velho? Eu gosto da arma, mas ela me deixa na mão, cara, a Tempos não faz isso. Ela realmente vai amassar os inimigos, tá? E você vê que ela tem uma consistência de dano boa, até mesmo em distâncias superiores a 60 metros. E no caso de ressurgência, não é bem o foco, né? Como foi mostrado naquela planilha e pela lógica que vocês jogam o próprio modo de ressurgência também. Então, o Recharge DX, cara, é a melhor lente do jogo para recuo visual. O que é que significa? Na mira desse jogo, nesse jogo aqui, elas tremem demais, tá? É até um defeito do Horizon 2, na minha opinião. E essa Recharge DX, ela ajuda muito nesse sentido. Então, te recomendo aí praticamente para todos os loadouts. Mas, como eu sempre falo, sempre digo, né? Na verdade, essas lentes, todo esse loadout, cara, é uma sugestão para você, tá? Você pode jogar com o que você quiser, fica à vontade, tá bom? Mas a minha ideia é tentar te passar as melhores informações possíveis, beleza? E aqui, ó, o cano. Você tem alguns canos de opção, tá? Esse TAC é excelente. Você vai ver que tem um outro que é até melhor em alcance de dano, que é esse aqui, ó. Só que ele tem um problema, cara. Ele já vem com uma lente. E uma lente de 4X. Então, lente de 4X nesse jogo não presta, cara. Não vale a pena, tá? Isso provavelmente vai ser corrigido no Warzone 3, vamos dizer assim, com a integração. Porque o MW3 está trazendo essa correção do recuo visual. Então, aí lá, a história muda. E provavelmente, nem essa lente vai ser mais recomendada. Mas, nesse momento, foca aqui, tá? E aí, o ajuste você vai fazer assim, ó. 0,21 para cima. E aqui, ó, você nem mexe, tá? Curiosamente, essa arma sempre foi esquisita nisso, ó. Então, se você joga para a direita, faz é piorar o gráfico. É muito doido, mas... Desde quando lançou, eu lembro que era desse jeito. Tanto que ficou salvo aqui, que eu nunca nem mexi. Para justamente não alterar esse ponto. Porque eu sei que está bugado. Testei, mas mesmo assim ainda continua zoado, tá? E aí, firmeza no recuo, mais 0,21. Beleza? O modo pesado, sim, meus amigos. Tentar focar... O foco é total em tirar o recuo horizontal dessa arma, tá? Porque, assim, ela samba um pouco para a direita, tá? E aí, a gente tira esse recuo horizontal e você praticamente vai segurar o analógico para baixo. Ou o próprio mouse para baixo, tá bom? Então, fica aí a sugestão. Tudo para a direita e tudo para cima, tá certo? Reaper 56 não tem ajuste, porque é uma mudança, né? Que está rolando aí dentro do próprio jogo. Talvez seja um bug, enfim. Isso aí, sinceramente, não sei informar. Não vi nenhuma informação, algum detalhe sobre. E 60 projetos, que é um ponto muito forte. Ela realmente tem muitas munições e isso é muito legal, tá? Tem a 45, mas eu te recomendo 60, beleza? E aqui está essa belezinha Tempus Razorback. Uma arma extremamente forte, poderosíssima em qualquer região do corpo. Focada completamente no mapa ressurgência. E é um meta surpresa, sim, cara. Realmente foi surpreendente ver essa arma entre as melhores e mais fortes do jogo. Então, vamos aproveitar, porque vocês estão vendo que a qualquer momento está rolando nerfs e buffs e tudo pode mudar, cara. É assim, o Warzone tem dessas desde o dia 1 do lançamento do Warzone 1, tá? Então, se você não está muito acostumado com isso, é um leve conselho. Acostume-se, mano. O meta muda o tempo todo, porque direto tem ajustes, tem atualizações. Isso acontece. Mas o importante, o canal aqui é focado para te ajudar, né? Então, você sabe que se inscrevendo aqui e ativando o sininho, você vai estar sempre bem informado em relação a essas mudanças do Warzone, beleza? Então, abração. Fica com Deus. Veja a gameplayzinha dela em ação. Se você curtir, com certeza essa arma. Um abração. Tamo junto e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Olha!